Olá! Tudo bem? Bem-vindo à aula de Estar Presente! A gente começou, você se lembra? Ontem, ou o dia que você viu o outro vídeo antes desse, a plantinha cresceu! Nós temos essa linda árvore! Hum! Eu adoro a postura da árvore! Antes disso, nós precisamos nos aquecer um pouquinho. Preparado? Como que a gente começa? Porque, lembra, a gente vai na nossa jornada, então um pé para o lado, o outro para o outro. A gente vai começar a tentar fazer movimentos circulares, mas com a perna aberta. Vamos chacoalhar para um lado. E para o outro. Sente. Tenta fazer o seu joelho dobrando junto com a sua perna. Buuu. Tuuuu. Para um lado. E para o outro. Tenta fazer com sua mão também, junto. Ih, ih, né, Luna? Ih, ih. Agora, para um lado e para o outro. Agora, que nem o polvo. Ih, ih. Está melhor, né? Agora, que nem o polvo. Sente o seu corpo mexendo Porque a gente precisa se aquecer Pra nossa jornada Na montanha encantada Levanta uma perna, levanta outra Solta o ar pelo nariz Consegue fazer com a coordenação do braço? Um Vamos correr no lugar O pescoço, olha lá pra cima O arco-íris e desce Tenta deixar todo o resto do seu corpo paradinho Só o seu pescoço fazendo o movimento Para um lado Para o outro Mexe esse pescoço pra um lado Mexe pro outro Muito bem Preparado pra fazer a postura da árvore? Vem aqui comigo, a gente precisa prestar atenção Primeira coisa Preste atenção ou ache Algum ponto de algo que não se mova Você vai fixar o seu olhar Nesse ponto Fixar é quando a gente olha E fica sempre olhando Sem mexer Fixado Parado Estagnado Ok? Seu olhar fixado Preste atenção agora No seu pé Levante o outro O esquerdo se você souber qual que é Se você tiver de frente pra mim é o contrário Vai levantando devagar Acha seu equilíbrio logo aqui Se tá muito difícil pode segurar em algum lugar Continua com o olho fixado O seu joelho vai abrir pro lado O seu dedo do pé pode vir no chão Ok? Vem no chão e coloca ele no chão Preste atenção se o seu pé Estiver retinho que nem o meu assim Olha pra baixo Uou! Quando a gente olha pra baixo A gente perde o equilíbrio Tenta ficar bem forte Uou! Uou! Ah! Hum! Você caiu? Eu caí Tenta ficar com a perna Uou! Bem forte Coloca uma mão Na frente da outra Chegou aqui comigo? Fica bem forte Porque a nossa árvore Ela é super alta E a gente inspira e expira Bem quietinho Com força no corpo todo Força, força no seu corpo todo Respirando pelo nariz E solta Uou! Agora que você já entendeu Como a gente faz de um lado Vamos fazer do outro Presta atenção A perna que subiu Vai ficar no chão Levanta a outra perna Ok? Começa a virar o seu joelho Lá pra longe Mais o seu quadril Pra frente É! Tem que prestar atenção Nessa parte aqui do seu corpo Ah! Força na coxa Da perna lá de baixo Dedo no chão Dedo do pé no chão Pra que você tenha mais equilíbrio O calcanhar Do seu pé Tocando A sua perna Uou! Ache seu equilíbrio Força! Imagine que você tenha raízes Saindo do seu pé Porque ali a gente consegue Se equilibrar melhor Uma dica Foque no pé que está no chão Em vez de focar no pé Porque o pé que está no chão Está te equilibrando Mãos juntas Inspire e expire Inspire e expire Uou! Ache a sua A sua não O seu Ache o seu equilíbrio E devagar Volte Ah! Ok A gente se sente muito mais tranquilo Quando a gente faz essas posturas de equilíbrio Vamos continuar a nossa caminhada Preparado? Levante a sua perna esquerda Como a gente já fez uma vez Jogue lá pra frente Uou! Pelos poderes do seu calcanhar Coloque-o no chão A gente vai andar Meio diferente dessa vez Nós vamos usar os nossos braços também Preste atenção no seu pé Uou! Força! No pé lá de trás Pé da frente Fum! Os dois no chão Fum! Sentiu? Faça comigo Fum! O seu cotovelo No seu joelho A sua mão Que está atrás Por cima da cabeça Oi! Oi, passarinho! Olha pro céu e fala Oi, passarinho! Conta Um Dois Três Inspira Pelo nariz E volta Hum! Gente, para, 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 para Presta atenção Pé de trás Vem no calcanhar Gira Pelo seu calcanhar Uou! Consegue fazer isso O pé da frente Vai girar Puxum! Olha! Agora a gente pode fazer A nossa caminhada pro outro lado Hum! Será que a gente vai voltar na montanha? Vamos pegar essa montanha Voltar pro outro lado Porque a gente não Vá pro lugar errado Presta atenção no seu corpo O pé de trás Força O pé da frente Força Inspire Expire Dobre o joelho O seu cotovelo No seu joelho O seu corpo todinho Voltado pra frente A Luna tá toda feliz lá embaixo Coloca a sua mão lá pra cima E sente Esse alongamento lateral Dá Oi, passarinho! Tum, tutum, 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 tutum E chegou aqui Muito bem Coloca Eu vou vir pra cá Porque a Luna está bem no meio do meu tapete Coloca um pé Cruza o pé Comigo Aqui Dessa maneira Preste atenção no que nós vamos fazer agora A gente já caminhou bastante Passamos Estamos chegando quase lá em cima da montanha Que legal! Com as pernas cruzadas Preste atenção no seu corpo Nós vamos sentar De perna de índio no chão Nós vamos Inspirar pelo nariz Abrir a boca e fazer Nós vamos inspirar pelo nariz Abrir a boca e fazer Não Não Vamos respirar e fazer Agora de novo Inspire pelo nariz E solte Coloca a mão no coração E mão de amor pro mundo E eu te vejo no nosso próximo vídeo Fala bye bye Luna O Krabi vai fazer bye 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 Profissionais da área infantil Imagine você ter em suas mãos As ferramentas mais transformadoras do yoga Pra servir as crianças à sua volta Se você tem interesse Se você tem interesse em enriquecer a sua profissão Enriquecer a vida das crianças à sua volta Clica no botão Vem me conhecer Vai ser uma honra poder te servir Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma